Olá, ainda na série sobre os 10 mandamentos, hoje apresentamos o quarto mandamento, como esse mandamento tem desdobramento na vida do cristão. Agora algo que precisamos falar é o seguinte, o sábado, a maior parte da tese onde fala sobre o domingo, a mudança do sábado para o domingo, ou a afirmação no que se fundamenta é que o sábado foi abolido no pé da cruz, com a ressurreição de Cristo. E a maior parte se baseia no texto de João 20, verso 19, onde os discípulos estavam reunidos, a portas fechadas e Jesus aparece para eles, ressurreto. Olha só o que diz, o livro de João, no capítulo 20, verso 19, diz o seguinte, Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse, que a paz esteja com vocês. Agora, esse é um texto onde fala do domingo, onde fala do primeiro dia da semana que os discípulos estavam reunidos, e a gente tem que ter base bíblica para entender realmente se a partir daí então o domingo passa a ser um dia santo. Precisa ter fundamento bíblico? Precisa ter base histórica para isso? Mas a pergunta que nós vamos lançar aqui hoje, a partir de quando o domingo passou a ser observado pelos cristãos? A partir de quando? Logo após a ressurreição de Cristo? Ou tem algum período na história onde apresenta isso? Essa e muitas outras questões você vai acompanhar agora, pois está no ar, na mira da verdade. Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez estamos aqui juntos para fazermos o programa na mira da verdade. Juntos por quê? Porque é você quem faz o nosso programa acontecer. E a partir de agora já nos conectamos com o Brasil e o mundo através das ondas do rádio, da internet e da TV Novo Tempo espalhada por todo o nosso país. Muito obrigado mais uma vez por você estar aí junto com a gente, fazendo esse estudo da palavra de Deus, onde podemos aprender o que a Bíblia tem para nos orientar e colocar isso em prática na nossa vida. O motivo ou a essência desse programa é motivar você a estudar a palavra de Deus. E esse desafio de você colocar as suas dúvidas na mira, quem está responsável para responder baseando-se na palavra de Deus é ele, o professor Leandro Quadros. E aí professor, tudo bem? Tudo bem, Tito. Quero, como sempre, iniciar o programa mandando um abraço para alguns amigos especiais que conheci. Agradeço a você, primeiramente, telespectador e ouvinte, por fazer parte do nosso programa, por sua confiança na TV Novo Tempo. Eu quero mandar um abraço para a querida amiga Vanilza, o Vitinho e o Zé Maria de Mutum, interior de Minas Gerais. Foi uma grande satisfação conhecer a família de vocês e desejo que o Criador continue atuando no coração de vocês para que os aproxime cada vez mais dele e se prepare ainda mais para a volta de Cristo. Um abraço carinhoso, obrigado pelo carinho, que Deus continue cuidando do lar de vocês. Muito bem, professor. Um abraço também muito especial a todos os internautas que acompanham o nosso programa, seja revendo os vídeos que apresentamos ou os programas que fazemos aqui, que estão lá no YouTube ou no nosso canal, no nosso blog também. E a você que pode nos acompanhar através do Facebook. Nós estamos ao vivo também pelo Facebook. Nosso endereço é facebook.com.br namiradaverdade.nt Você pode compartilhar esse link para os seus amigos, que eles também possam assistir o programa e, quem sabe, tirar as suas dúvidas fazendo as suas perguntas. A você, internauta, que nos acompanha, obrigado pelo seu carinho. A você que está vendo um dos programas já anteriores, tenha certeza que aqui você vai aprender muitas coisas, tá bom? Muito bem, professor, nessa série que nós estamos fazendo sobre os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, hoje o quarto programa, a gente apresenta o quarto mandamento sobre o sábado. Lembra-te do dia do sábado para o santificar e assim ele vai. De repente você pode ler aí para a gente, ele inteiro. Agora, o que eu queria colocar na mira aqui é o seguinte. A gente sabe que uma das teorias mais usadas para justificar a mudança do sábado para o domingo é a ressurreição de Cristo ou a cruz. Eu queria fazer uma pergunta para você. Você tem como passar para a gente aí a partir de quando o domingo historicamente passou a ser observado pelo cristão, pelos cristãos, pela maioria dos cristãos? E se a Bíblia mostra para a gente que realmente a igreja primitiva passou a guardar o domingo a partir da ressurreição de Cristo? Nós temos, Tito, sim, como termos, informações bíblicas, históricas, importantes para sabermos como que o sábado foi mudado para o domingo. Mas antes eu quero lembrar ao nosso telespectador e ouvinte que os 10 mandamentos não são um meio de salvação, mas são o resultado de uma vida ética, de um cristão que está sendo transformado pela graça de Deus. Eu recordo aos nossos amigos que os 10 mandamentos não começam com uma promessa de salvação pelas obras, mas Deus começa dizendo o seguinte, no verso 2 de Êxodo 20, Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Antes de dar os 10 mandamentos, Deus recorda aos egípcios de que Ele era o libertador, Ele era o salvador deles e que por isso eles não tinham motivos algum para se gloriarem em suas próprias obras. Então, a forma como Deus dá os 10 mandamentos nos mostra que primeiro Deus salva o pecador, liberta-o do poder do pecado, não da presença, obviamente, que isso é só na volta de Cristo, e ao longo do tempo, o Espírito Santo vai imprimindo estes preceitos, escrevendo-os no coração do ser humano, como diz Hebreus 8, 10, e aí os mandamentos farão parte do estilo de vida ético do cristão. Com esse esclarecimento, vamos ler aqui, Êxodo 20, 8 a 11, e vamos explicar brevemente como que ocorreu a mudança do sábado para o domingo. O quarto mandamento diz assim, Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás nenhum trabalho, não farás trabalho algum, nem teu filho, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. E aí no verso 11 vai dar a razão. Pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Algumas coisas percebemos de muito relevantes aqui no quarto mandamento. Primeiro, o quarto mandamento nos mostra que Deus nos deu seis dias para fazermos nossas atividades seculares, mas no sétimo dia, Ele separou esse sétimo dia para que encontrássemos um espaço no tempo para nos dedicarmos apenas às coisas espirituais. O sábado foi criado por Deus para que nós pudéssemos nos lembrarmos de que temos um Criador e que podemos descansar nele pela fé todos os dias. O sábado foi dado por Deus para nós nos esquecermos de tudo aquilo que nos lembra o mundo de pecado e para nos lembrarmos daquilo que diz respeito ao mundo divino, ao céu. Deus quer desviar o nosso foco das coisas terrestres e nos levar para as coisas celestiais. Além disso, nós percebemos nesse texto que não é um dia de fazer nenhum tipo de trabalho secular. Ou seja, todo aquele trabalho que não seja em prol da vida do próximo ou em favor do avanço do reino de Deus e da pregação do Evangelho, todo esse tipo de trabalho deve ser deixado de lado para que nós possamos passar mais tempo de qualidade com Deus e com as pessoas necessitadas. E aqui nós percebemos, no verso 11, uma outra verdade. O sábado tem origem não no Monte Sinai, mas no Jardim do Éden. Quando Deus dá razão para a guarda do sábado, Ele diz, porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há, mas no sétimo dia descansou. Então Deus remete a mente do israelita e também a nossa para Gênesis 2, 1 a 3, quando não havia um mundo com pecado. Isso nos mostra que o quarto mandamento existe desde o Jardim do Éden, desde o mundo de pecado. E mais, quem criou o quarto mandamento juntamente com Deus Pai e o Espírito Santo foi Jesus Cristo, por dois motivos. Primeiro, porque em Mateus 12, 8 e em Marcos 2, 28, Jesus diz que Ele é o Senhor do sábado. E segundo, porque de acordo com João 1, 1 a 3, Cristo estava presente com Deus Pai na criação. Então Cristo é o Criador do sábado como dia de repouso. Nós não encontramos na Bíblia nenhum texto sequer que justifique a mudança do sábado para o domingo. Então como que isto ocorreu? Óbvio, existem oito textos bíblicos distorcidos que falam do primeiro dia da semana e que as pessoas usam para apoiar a observância do domingo. Porém, são argumentos muito precários, baseados apenas em oito textos bíblicos, sendo que há dezenas de textos falando do sábado de uma forma clara. Mas a mudança do sábado para o domingo, ela ocorreu de forma gradativa. Não foi de uma hora para a outra. Se você, por exemplo, estudar a tese do doutor Samuel Bakiochi, que ele defendeu na Universidade, na Pontifícia Universidade Gregoriana, em Roma, você vai perceber que alguns aspectos sociais, civis, políticos contribuíram para a mudança do sábado para o domingo. A igreja primitiva, logo após a morte de Cristo na cruz, observava somente o sábado. Por exemplo, se você ler Hebreus, capítulo 4, você vê no verso 4 que o dia da semana escolhido para servir como símbolo do repouso espiritual em Cristo foi o sábado. Sendo que Hebreus foi escrito aproximadamente 70 anos depois da cruz, isso nos mostra que neste período o sábado continuava sendo observado pelos cristãos primitivos e que o domingo nem fazia parte da mente deles. Ok? Como que ocorreu a mudança? Nós percebemos no segundo século alguns pais da igreja fazendo menção ao primeiro dia. E por quê? Por algumas razões. Primeiro, a igreja primitiva começou a entrar num processo de apostasia. Eles celebravam o sábado, a princípio, somente o sábado, e depois eles foram celebrando o sábado juntamente com o domingo. Na verdade, o domingo não era bem uma celebração, eles faziam uma espécie de uma merenda religiosa no domingo e em seguida saíam para trabalhar. Então começou assim, guardava-se o sábado direitinho e fazia uma merenda religiosa no domingo. E aí o doutor Samuel Baquioca explica que ali pelo segundo século, em Roma, o bispo de Roma, que tinha uma grande influência sobre os cristãos, ele contribuiu para que o sábado, entre aspas, judaico, fosse substituído pelo domingo, entre aspas, cristão. E por quê? A igreja de Roma era diferente da igreja de Jerusalém. A igreja de Jerusalém era formada por muitos judeus cristãos, fiéis a todos os ensinamentos bíblicos, inclusive agora do sábado. Já a igreja de Roma, e que tinha mais influência na época, era formada por gentios convertidos. E eles trouxeram, obviamente, alguns elementos do culto deles para a igreja. E um deles foi a observância do domingo, porque era o dia celebrado em honra ao Deus Sol, no culto mitraísta. Além desse aspecto social e religioso, teve um aspecto político muito interessante, que contribuiu para a mudança. Por volta do ano 135, por causa das constantes revoltas judaicas contra o Império Romano, o imperador Adriano fez toda uma campanha anti-judaísmo e anti-sábado. Ele queria eliminar o culto judeu. Por quê? Porque ele estava vendo que os judeus, por suas revoltas contra o Império Romano, estavam atrapalhando o governo dele. E aí o bispo de Roma orientou os cristãos na época a observarem um outro dia de guarda para que eles não se familiarizassem com o judaísmo e assim não continuassem sendo perseguidos pelo imperador Adriano e, deste modo, pudessem ter uma vida cristã, pacífica, tranquila. Porém, esta conveniência, esta mudança por conveniência, acabou levando os cristãos a rejeitarem totalmente o sábado, atribuindo-o ao judaísmo, sendo que lemos aqui que ele existe desde o Gênesis, quando não existia nenhum judeu. E, obviamente, após isso, nós percebemos que, inclusive, os pais da igreja também foram aceitando esta tese. Depois, na esfera civil, o imperador Constantino, em março de 321, deu um decreto oficializando a observância do domingo como sendo algo obrigatório. Porém, dei para você um breve resumo do resumo do resumo do resumo da história e destaco para você que não há uma base bíblica sequer para a mudança do dia de guarda. Por quê? Finalizo lendo para você Mateus 5, 17. Jesus disse, Não pensem que vim abolir a lei, ou seja, os escritos de Moisés, ou os profetas, o Antigo Testamento. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço até que tudo se cumpra. Então, essas palavras de Cristo são muito claras. Cristo veio na cruz pagar a nossa dívida para com a lei de Deus e não mudar a lei de Deus. Ele não veio mudar os escritos de Moisés, Ele não veio mudar os profetas, Ele veio ampliar o significado desses escritos. Se Cristo pudesse fazer uma mudança radical na sua lei, Ele nem precisaria ter morrido na cruz. Ele poderia ter feito essa adaptação na lei lá do céu e evitar ter de morrer na cruz pelo ser humano. Então, a morte de Cristo na cruz é a maior prova de que a lei é imutável, porque Ele teve que pagar pela nossa desobediência a fim de que por sua graça pudéssemos ser salvos. Então, que Deus ajude a você, amigo telespectador e ouvinte, que Deus motive você a separar o sábado para Deus e para o próximo. Eu, no bom sentido do termo, desafio, convido você a observar o seu primeiro sábado, se você ainda não observou. Passe esse dia em comunhão com Deus, visitando hospitais ou um asilo ou um presídio, assistindo a um culto, lendo a Bíblia, caminhando em meio à natureza, fazendo um piquenique com a sua família. Passe esse dia. Viva esse tempo sagrado ao longo da semana e eu garanto que você vai escrever para nós contando-nos das bênçãos de Deus por você ter observado o verdadeiro dia do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus lhe motive a experimentar esta bênção sabática. Muito bem, professor. O programa está apenas começando. Para você participar, você pode mandar as suas perguntas, as suas dúvidas por SMS. O nosso número é 12-981-510101. Você tem aí na tela, você manda, eu recebo aqui na hora. Ou então pelas redes sociais. Pelo Facebook, namiradaverdade.nt, pelo Twitter, arroba namiradaverdade. E nós temos ainda o nosso blog, novotempo.com.br, namiradaverdade. Tá bom? Tem uma pergunta que chegou, tem aqui no SMS, mas essa do Facebook, como nós abrimos falando do sábado, com certeza isso tem um desdobramento. Você já bem disse, professor, várias maneiras de como guardar o sábado, mas a Daniela Guimarães, ela diz o seguinte, ela é de Belo Jardim, no Pernambuco. Gosto muito do programa, assisto a todos que posso. A minha pergunta é, qual a forma mais correta de guardar o sábado? O que realmente pode e o que não pode ser feito nesse dia? Exemplo, posso fazer almoço, lavar os pratos, essas coisas básicas do dia a dia? Eu tenho tentado guardar, mas nunca consigo guardar direito, pois tenho muitas dúvidas. Desde já, agradeço e que Deus abençoe vocês. Bom, professor, logicamente que as pessoas, você incentivou a guardar um sábado, pelo menos, para você ter uma experiência, isso é muito legal. Agora, algumas coisas básicas que diz com relação à guarda do sábado, professor. Como podemos guardar? O que é certo e o que é errado fazer no dia de sábado? Vamos ajudar a nossa ouvinte. Primeiro, minha ouvinte ou telespectadora, ninguém, nenhum pecador, consegue guardar perfeitamente nenhum dos dez mandamentos. Todos precisamos da graça de Deus para irmos nos familiarizando com a vontade divina. Então, você vai perceber na sua caminhada cristã, que em alguns momentos você vai guardar o sábado, outros não tanto, você vai ter algumas dificuldades. Por quê? Porque a nossa natureza é pecaminosa. Mas eu tenho uma boa notícia. O Espírito Santo quer ajudar a você e a mim a nos conformarmos cada vez mais com a palavra de Deus. Então, o importante é você decidir-se pela verdade, apegar-se a Deus e fazer a sua parte, porque Deus vai fazer a parte dele. Tá bom? Agora, a Bíblia dá, sim, algumas dicas quanto à forma de guardar o sábado. Primeiro, em relação ao preparo da comida, Êxodo capítulo 16, 23 em diante tem uma orientação que lhes explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até amanhã seguinte. Então, Deus pedia para eles que até o sexto dia, o mais difícil da alimentação, que é o preparar, o cozinhar, já estivesse feito. E que no sábado, obviamente, fizesse só o preparo mínimo do alimento. Deus quer que a dona de casa saia da rotina no sábado. Se a dona de casa continuar fazendo no sábado as mesmas coisas que faz ao longo da semana, o sábado não vai ser um dia especial para a mulher. E Deus tem uma profunda preocupação com o repouso espiritual, mental e físico das mulheres. Então, prepare no sábado coisas mais simples. Alimentos nutritivos, mas mais fáceis de se fazer para que você possa realmente observar o sábado. Outras duas dicas que eu vou dar, além das que eu havia dado quando eu estava respondendo a pergunta no início, nós temos aqui uma orientação, uma dica de Jesus muito interessante. Como que Jesus observava o sábado? Aqui em Lucas 4,16, percebemos que Cristo separava o sábado para adorar a Deus. Adorava a Deus todos os dias, mas o sábado era um momento especial porque Cristo não trabalhava na carpintaria no dia de sábado. Lucas 4,16, Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. Ou seja, fazia parte do estilo de vida de Cristo ir à sinagoga aos sábados. Ou seja, cultuar a Deus no lugar de culto. E uma outra dica que eu lhe dou é a de Atos 16,13. Atos 16,13 tem uma sugestão muito interessante do apóstolo Paulo. Certo dia, Paulo chegou num lugar, pagão, obviamente, onde não tinha sinagoga. E o que ele fez para observar o sábado nesse território pagão, nesse território romano, né? Atos 16,13, No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Olha que coisa legal, né? No sábado, como não tinha sinagoga no lugar, eles foram para próximo a um rio, em meio à natureza, para contemplar as obras de Deus, descansar a mente e ao mesmo tempo falar do Evangelho para as pessoas. Então aqui, eu dei para você mais três dicas muito legais para você observar o sábado. E que Deus ajude a você, minha amiga, a desfrutar desta bênção que ele separou para toda a humanidade. Ok, professor, mais uma perguntinha agora. Essa chegou pelo nosso SMS. Quem mandou foi o Gil Célio. Ele é de Jacaraípe, na Serra do Espírito Santo. E ele diz o seguinte, Gostaria de entender melhor sobre a fala de Jesus, quando diz, Vinde, benditos de meu Pai, Entrai na posse do reino. Lá, o que está escrito em João 14, 1 a 3. E ele diz, vou preparar lugar. A pergunta dele, ele está falando de lugares diferentes? Porque Jesus diz, A casa de meu Pai, há muitas moradas, mas vou preparar um lugar. Ou seja, Jesus está preparando um lugar para os filhos de Deus, os seres humanos, algum lugar diferente do céu? Como que é isso aí? Qual que é o sentido de João 14, de 1 a 3, professor? Aqui é o seguinte, aqui em João 14, 1 a 3, Cristo não está dizendo que ele está construindo um reino novo, porque lá em Mateus 25, realmente ele diz que o reino de Deus está preparado para os salvos, está construído, feito para os salvos. Agora, em João 14, 1 a 3, o que ele está dizendo é que ele quer preparar o lugar de forma especial para receber os seus discípulos e os seus seguidores. Ele não está construindo algo novo, mas está tornando especial. Um exemplo, quando você vai receber uma visita em sua casa, você não necessariamente vai construir uma casa nova para receber um visitante. Com a casa que você tem, você vai adaptá-la, enfeitá-la, arrumar o quarto para receber aquele hóspede. É nesse sentido que Cristo está afirmando em João 14, 1 a 3, que vai nos preparar lugar. Ele quer deixar os ambientes na Cidade Santa preparados de forma especial e personalizada para receber cada filho dele. Muito bem, professor. Nosso tempo está correndo aqui. Temos um minutinho. Eu queria aproveitar esse um minutinho antes do nosso intervalo e dizer para você que você pode ter um curso bíblico que oferecemos aqui no programa gratuitamente. Para você ter esse curso bíblico aqui, Verdades para o Tempo do Fim, você pode acessar o nosso blog agora, novotempo.com barra namiradaverdade. Lá você tem a imagem desse curso bíblico escrito assim, peça o seu curso bíblico grátis. Você vai clicar ali e você vai ser direcionado para um espaço onde você vai fazer um cadastro para você receber, seu cadastro postal, para você receber na sua casa. É um presente nosso. Entre lá agora, acesse, peça o curso bíblico ou, se preferir, liga para a gente no horário comercial 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 31 21, tá bom? 0 operadora 12 21 27 3 1 2 1 Liga para a gente e peça o seu curso bíblico gratuito. A gente vai para um breve intervalo. Não sai daí não, a gente volta já já. Já estamos de volta, são 9 horas e 33 minutos. Estamos ao vivo aqui pela TV Novo Tempo, Rádio Novo Tempo e pela internet através do Facebook. Você pode acompanhar o nosso programa pelo Facebook. Compartilhe aí o endereço do nosso Facebook para que os seus amigos também possam ter a chance de ver aqui o programa Na Mirada Verdade. facebook.com.br namiradaverdade.nt Acesse lá e acompanhe a gente, além de você poder mandar as suas perguntas também pelo Facebook, tá bom? A próxima pergunta aqui, mas antes de fazer a próxima pergunta, professor, nós temos um ilustre que veio aqui nos ver o programa. Ele já está se preparando para entrar no Está Escrito. O pastor Denis está ali. Vamos ver se a gente consegue dar um tchauzinho para a gente aí, pastor. Obrigado. Pela presença. Ele veio ver aqui se o programa de fato é ao vivo, viu, professor? É isso aí. Mas ele está ali. Ele é muito bem-vindo, amigasso nosso aí. Ele já está preparando porque daqui a pouquinho ao vivo ele entra no Está Escrito. Então ele já veio aqui, já está se preparando aí e acompanhando a gente. Obrigado pela presença, pastor. Muito bem. A próxima pergunta aqui chegou pelo nosso SMS. Deixa eu ver se tem o nome de quem. Quem que mandou. Ele não fala aqui o nome dele. A pergunta dele é a seguinte, professor. Ele fala, Me explique Hebreus 8, 13. Porque fala que a aliança envelheceu e perto está de acabar. Gosto muito do programa. Se a gente ler o texto de Hebreus 8, quando ele fala da nova e velha aliança, ali no verso 13 diz o seguinte, Quando Deus fala da nova aliança, é porque ele já tornou velha a primeira. E o que está ficando velho e gasto vai desaparecer logo. Muitos apresentam a nova e a velha aliança como o novo e o velho testamento. Dando a entender que parece que o velho testamento acaba entrando em desuso. Como explicar o texto de Hebreus 8, 13, professor? Nós precisamos, amigo telespectador e ouvinte, não confundir aliança com lei ou com Bíblia. Se você confundir o termo aliança com lei ou com a Bíblia ou com os escritos do Antigo Testamento, você obviamente vai crer que a lei ou o Antigo Testamento é antiquado, como diz aqui Hebreus 8, 13. Mas você não pode fazer isso. Por que não pode fazer isso? Porque aqui no verso 10, por exemplo, é dito o seguinte, Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Então, no verso 13, Deus não torna a lei antiquada, porque no verso 10 é dito que o Espírito Santo quer imprimi-la, escrevê-la no coração. Você precisa desassociar as coisas. A aliança, mesmo que a Bíblia possa usar o termo aliança em referência à lei, Na essência, a aliança se refere ao antigo sistema pedagógico divino para ensinar o plano de salvação. Esse sistema pedagógico era todo o ritual do santuário. Todo esse ritual do santuário se tornou obsoleto, Porque agora estamos na nova aliança, ou seja, num novo momento, na utilização por parte de Deus, de um novo recurso didático para nos ensinar a salvação. Antes aprendíamos a salvação, nossos ancestrais, por meio do sacrifício de cordeirinhos. Hoje aprendemos sobre a salvação por meio do sacrifício do Cristo, que já foi realizado esse sacrifício. Então, se você ler Hebreus 8, ele está fazendo exatamente isso. Ele cita o antigo sistema pedagógico de Deus, de ensinar a salvação por meio do ritual do santuário, para dizer que hoje há um santuário superior nos céus e uma nova aliança. Hoje nós podemos aprender da salvação com outro recurso didático, que é a morte de Cristo na cruz e o céu sumo sacerdócio no céu. Então, não há nada aqui que se refira a lei como código moral e muito menos ao Antigo Testamento. Até porque a base do autor de Hebreus é o Antigo Testamento. Imagine ele dizer que o Antigo Testamento, os escritos, são obsoletos, se ele está fazendo uso desses escritos. Então, muitos cristãos, se não confundirem a palavra aliança com lei, com Bíblia, vão evitar este tremendo equívoco. Muito bem, a próxima pergunta aqui chegou pelo nosso Facebook. Quem mandou foi o Micael dos Santos. Ele disse o seguinte, eu gostaria de saber o que Jesus só pode exercer o seu ministério com 30 anos. Tem alguma tradição por trás disso? Na história de Jesus, a gente percebe que a vida dele desde a infância, adolescência, juventude, aparece o ministério a partir dos 30 anos. Isso tem alguma coisa a ver com as tradições, com a cultura da época, professor? Para ele poder ser reconhecido como autoridade, alguma coisa assim? Não. Não porque na cultura judaica, já a partir dos 12 anos, a pessoa já era responsável por seus atos. O detalhe é que Jesus cumpriu o seu ministério com 30 anos porque este foi o tempo pré-determinado por Deus. Aqui em Galatas 4, 4 diz, Aqui não há uma explicação do porquê, mas mostra que Cristo nasceu num momento estabelecido por Deus. Então, Cristo assumiu o seu ministério no momento estabelecido por Deus e profetizado, inclusive, lá em Daniel capítulo 9, na profecia das 70 semanas. Agora, saber por que Deus escolheu que Cristo começasse o seu ministério nesse momento, aí a pessoa tem que ir para a eternidade e perguntar diretamente a Deus, porque essa não é uma resposta que nos pertence. Tá bom, muito bem. Mas não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser e vamos colocar a sua pergunta na mira da verdade. A próxima pergunta chegou pelo Twitter, quem mandou foi a Carol Santos e ela diz o seguinte, Graça e paz, boa noite. A minha pergunta é, Por que em alguns milagres Jesus dizia para que não contassem sobre ele? É uma característica ali, em alguns milagres Jesus falava, Não conte para os sacerdotes, vá e não peques mais. Enfim, por que Jesus tinha esse estilo de pedir para que não contasse o milagre que ele havia feito com aquela pessoa? É o seguinte, o ministério de Cristo, amigo telespectador e ouvinte, causava muita revolta entre os líderes religiosos da época. Então, Cristo queria evitar a publicidade num momento inadequado, porque esses líderes iriam atrapalhar ainda mais a expansão do ministério dele. Então, em alguns momentos, Cristo pediu para que não o expusessem à publicidade, a fim de que a raiva dos fariseus não se ascendesse ainda mais, e assim eles fizessem as tramas deles para atrapalhar ainda mais o progresso da obra de Cristo. Cristo preferiu começar humildemente, tranquilamente, e depois, aí sim, depois, em que o seu ministério, a sua confiança estava estabelecida entre as pessoas, aí o seu ministério se tornou mais público. Então, esta é a razão. Ok, agora você fica com o Bom Debate. O Bom Debate de hoje é com base na seguinte pergunta. Se a predestinação é verdade, por que Romanos 8,29 diz que Deus predestina só o tipo de caráter dos salvos? Você sabe que aqueles que creem na dupla predestinação ensinam que Deus predestina alguns para se salvarem e uns para se perderem. Porém, quando lemos Romanos 8,29, percebemos que não é assim, que ao invés de predestinar pessoas, Deus predestina o tipo de caráter que o salvo terá. Então, com base nesta afirmação, quero repetir a pergunta para o Bom Debate. Se a predestinação é verdadeira, por que Romanos 8,29 diz que Deus predestina só o tipo de caráter dos salvos? Eu queria convidar você a fazer parte do Bom Debate, escrevendo suas considerações no nosso e-mail bondebate.novotempo.com bondebate.novotempo.com Logo mais, quando eu sair do programa, eu vou postar também no nosso Facebook. Agora, nas outras vezes, infelizmente, eu não fiz isso. Hoje eu vou fazer isso para nós, para você ter, tanto pelo Facebook quanto por nosso e-mail, a possibilidade de você participar conosco. Então, quem quiser escrever um e-mail, bondebate.novotempo.com e depois eu vou postar ali no Facebook também a pergunta do Bom Debate para você participar. Será uma satisfação ter as suas considerações e, obviamente, a melhor contrarresposta que for dada ou a melhor defesa à dupla predestinação será apresentada no programa com a minha tréplica, obviamente. Lembro a você uma coisa, boa resposta não quer dizer longa. Boa resposta pode ser curta, porém, bem embasada e sólida. Ok? Aguardamos, então, as suas considerações para o Bom Debate. Muito bem, você tem aí 48 horas para fazer a sua tese e colocar a sua opinião sobre o assunto, tá bom? Participe, é importante. Com isso, todos nós crescemos, na verdade. Ok, a próxima pergunta, essa veio pelo nosso Facebook. A Maria Oliveira, muito sincera, ela faz a seguinte questão. Olá, curto bastante esse canal, aprendo com vocês. Se puder, me responda, ok? Sua pergunta está na mira, minha irmã. Por que nas Escrituras Sagradas não revela a morte e nem o sepultamento de Maria, mãe de Jesus? Tenho certeza que ela é uma santa, pois Deus a escolheu para a mãe de seu filho, não é? Ela se acendeu ao céu também. Obrigado, Maria José de Tatuí. Ela, na sua sinceridade, acredita que Maria acendeu ao céu, que Maria realmente é santa, foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. E por que a Bíblia não fala nada sobre a morte dela, o sepultamento? Eu queria que você ajudasse a irmã Maria Oliveira aí no seu questionamento. Vamos ajudar a nossa querida irmã. Muito obrigado, minha irmã Maria, por sua pergunta. Veja bem, nós não temos dúvidas que Maria foi uma pessoa muito especial, muito agraciada por Deus, porque ela foi escolhida para ser a mãe do Deus Messias. Então, nós respeitamos muito, damos valor, inclusive a certos ensinamentos que ficaram registrados a respeito da vida de Maria. na Bíblia. Agora, minha irmã, é muito importante termos em mente que a Bíblia não ensina que ela foi para o céu. Eu sei que a irmã possivelmente aprendeu isso com sua igreja, tendo como base a tradição da igreja, mas com muito carinho quero convidar a irmã a ver o que a Bíblia tem a nos informar a respeito. Então, eu vou ler dois textos bíblicos para auxiliar a irmã no seu estudo. O primeiro, João capítulo 19, 26 e 27. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse a sua mãe, aí está o seu filho. E ao discípulo, aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Veja, Cristo estava na cruz, morrendo, e estava muito preocupado com o futuro da mãe. Com quem que a mãe dele iria ficar? E sabe o que Cristo fez? Confiou os cuidados da mãe ao discípulo amado, a João. Isso mostra que quando Cristo morreu e depois ressuscitou, a mãe permaneceu aqui na terra, sendo cuidada pelo apóstolo João. E outra evidência que temos a respeito disso, está em Atos 1, 9 a 14. Dos versos 9 a 11, vemos que Jesus é levado de volta ao céu. E depois que Cristo é levado ao céu, percebemos que Maria permaneceu aqui. O verso 14 diz, Então, minha querida irmã, por mais que Maria tenha sido uma pessoa muito especial, não foi por acaso que Deus a escolheu para ser a mãe do Deus Messias, ela não pode ser considerada uma intercessora, uma mediadora, primeiro porque ela não foi para o céu, de acordo com esses textos bíblicos. Segundo, 1 Timóteo 2, 5 diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. E o porquê? Para interceder entre Deus e o ser humano, o ser intercessor tem que ter dupla natureza, tem que ser divino e humano. Jesus é o único ser que tem essas características. Ele é 100% Deus e 100% humano. Maria é apenas 100% humana, então ela não poderia ser nossa intercessora. E a Bíblia não relata, minha irmã, o dia, o momento da morte dela, porque realmente Deus não julgou importante para a nossa salvação termos esse tipo de conhecimento. Mas eu tenho certeza, minha irmã, que após a volta de Jesus, quando estivermos na eternidade com Ele, nós teremos a oportunidade de conhecermos Maria, a Mãe de Jesus, conhecermos outros heróis da fé, e vai ser um privilégio todos estarmos lá com a certeza de que nenhum foi para o céu, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Ok, muito bem, professor. Mais uma perguntinha. Essa chegou aqui pelo nosso blog, novotempo.com, barra na mira da verdade, é o nosso endereço. Anote aí, você pode mandar suas perguntas também por lá. Quem mandou foi a Isabela. Ela é de Lagedo, Pernambuco. E a pergunta dela é a seguinte. A dúvida dela é a seguinte. Sou noiva de um rapaz que não compartilha da mesma fé, porém, quando eu o conheci, eu não sabia da verdade. A data do meu casamento está chegando e eu não sei o que fazer. Se eu me casar, estarei indo contra a advertência do julgo desigual? Me ajudem, por favor. Não sei o que fazer. Me respondam, nem que seja por e-mail. E mais uma vez, o nosso Criador vos abençoe. Obrigado, Isabela, pela sua participação, viu? Professor Leandro Quadros, ela está desesperada. Qual é a questão do julgo desigual e como ajudar a Isabela nessa questão, professor? Veja, Isabela, primeiramente, nós nos sentimos muito felizes e honrados e nem merecedores do privilégio de sabermos que Deus usou o programa para lhe ajudar. Nós somos pobres, mortais, pecadores que precisam da graça de Cristo todos os dias e nós agradecemos porque Deus, pela graça dEle, nos possibilita ajudar filhos e filhas sinceras como você. Muito obrigado por repartir conosco e por sua confiança, né? em ter repartido isso conosco. Quero dar algumas orientações para você e espero ser equilibrado à luz da Bíblia. Primeiro, quando você noivou com esse rapaz, realmente, você disse bem, você não conhecia a fé cristã. Você não tinha noção, não é? Do que é e o que não é um julgo desigual. Um julgo desigual é ter uma união íntima, seja por meio de matrimônio, namoro ou negócios com pessoas que não amam a Deus. E Deus realmente não recomenda esse tipo de união. Só que você começou uma união com uma pessoa antes de conhecer a fé e você não pode hoje também brincar com o coração desta pessoa. Senão você vai acabar dando ainda um mau testemunho da fé cristã. Mas, ao mesmo tempo, você não deve desobedecer a orientação de Deus. No seu caso em particular, o que eu aconselharia? Veja, no seu caso particular, não digo isso a respeito de todos os casos. Eu aconselharia você a dar mais um tempo antes de efetivar realmente o matrimônio. Por quê? Até mesmo, minha amiga, entre pessoas da mesma fé, o matrimônio não é algo simples. Nós entramos para uma relação com toda a nossa bagagem familiar, com os nossos maus costumes familiares, com a nossa estrutura emocional bem diferente da do cônjuge, com os nossos sonhos, planos, projetos diferentes. Então, a adaptação, até mesmo entre pessoas da mesma fé, não é uma coisa simples. Requer abnegação, requer comunhão com Deus, requer uma decisão quase que diária. É uma relação abençoada por Deus o matrimônio. Porém, tem as suas dificuldades num mundo de pecado. Se você contrair um matrimônio com alguém que não tem os mesmos princípios que você, o que acaba acontecendo? Imagine aqui, vocês dois estão casados. Se os dois amam a Deus, ao vocês buscarem a Deus, o que acontece na caminhada da vida? Vocês vão ser o quê? Se unindo mais, porque vocês vão buscando a Deus juntos. Agora, digamos que aqui está você. Para o nosso amigo ouvinte, tenta imaginar a minha mão esquerda indo para um lado e a mão direita indo para o outro. Só para o nosso ouvinte da rádio. Imagine que você está aqui. Você busca a Deus. E o seu cônjuge, ó, vai para o outro lado. O que que acontece? Separação. Então, no seu caso, eu prolongaria, prorrogaria, deixaria um pouquinho mais para frente a data do matrimônio até você conversar melhor com o seu noivo, explicar para ele a sua verdadeira fé, ver se ele deseja realmente amar a Jesus também, não é? Dar tempo ao tempo, não é? Preservar-se, preservar ele também, não é? Para não correr o risco aí de ambos entrar no matrimônio com questões não resolvidas, totalmente diferentes e assim prejudicar totalmente o casamento. Então, ore a Deus, entregue a sua vida a Ele, tenha calma, Deus vai ajudar você a solucionar essa situação da melhor maneira possível. Muito bom, professor. Agora, a Sônia Bonifácio, Rocha, Rocha, olha aí, deve ser minha parente, ela diz o seguinte, qual é o significado da quarta-feira de cinzas? Por que não podemos comer carne? A Bíblia diz alguma coisa sobre isso? Por favor, tire minhas dúvidas, por que sempre segui essa tradição, mas estou começando a estudar a Bíblia e acho que não tem nada a ver isso. Abraços, Deus abençoe você e sua família. Hoje é quarta-feira de cinzas, professor, e a tradição diz que não se pode comer carne nesse dia. O que a Bíblia fala? Isso é tradição ou é algo bíblico? Olha, eu gostei dessa pergunta, Tito, da nossa telespectadora, porque realmente a Bíblia mostra que isso é apenas uma tradição. Deus na Bíblia não proíbe a pessoa de comer carne em certos dias da semana, mas Deus proíbe, sim, o comer certos tipos de carne em qualquer dia da semana. O que eu quero dizer com isso? Leia, querida irmã, Levítico capítulo 11 ou Deuteronômio capítulo 14. Ali encontramos que Deus dividiu os animais entre animais puros e impuros. Os animais puros, com as suas características aqui, Deus liberou para o consumo. Já os animais imundos, Deus não liberou para consumir em dia algum. Então, veja que curioso, a tradição acaba coando o mosquito e engolindo o camelo. Se apega a um detalhe que não é importante e aquilo que é mais importante que se encontra em Levítico 11, a tradição desconsidera. Então, parabéns, minha irmã, por você estar disposta a seguir a Bíblia. Por isso, não é nenhum erro você comer uma carne na quarta-feira de cinzas, se não for uma carne imunda. Agora, em qualquer outro dia da semana, vai ser um pecado comer uma carne imunda, porque Deus proibiu em Levítico 11, Deuteronômio 14, porque Deus vê o nosso corpo como sendo o templo do Espírito Santo. De acordo com 1 Coríntios 6, 19 e 20 e 1 Coríntios 3, 16 e 17, o corpo é sagrado por ser o templo do Espírito Santo. E assim, não devemos jogar carnes imundas, jogar lixo para dentro deste templo. Ok, professor, ainda temos 2 minutinhos, tem mais uma perguntinha aqui que eu acho que você vai conseguir responder nesse tempo. A pergunta é o seguinte, deixa eu ver se tem o nome da pessoa, assisto esse programa e gosto muito, parabéns, minha pergunta é sobre a escravidão. Qual a diferença entre a escravidão dos tempos bíblicos e a escravidão dos tempos das grandes navegações e colonizações? Existe diferença nisso, professor? A Bíblia nos mostra alguma coisa sobre isso? Mostra sim. Veja, primeiramente, Deus não era a favor da escravidão. O que Deus fez, amigo ouvinte, foi regularizar a escravidão naquela época, ensinando seus filhos a lidarem com seus empregados de forma totalmente diferente. e a maior, a melhor evidência que temos sobre isso é na carta de Paulo a Filemón. Filemón era um convertido a Jesus Cristo e um escravo dele havia fugido, esse escravo se chamava Onésimo. E depois que ele fugiu, veja as orientações, entre outras, que Paulo deu a Filemón em relação ao escravo Onésimo. verso 15, Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim. Então, nos tempos bíblicos, Deus reeducou. Enquanto as pessoas podiam bater no escravo e até quebrar os seus dentes, Deus, por meio do apóstolo Paulo, incentiva Filemón a tratar aquele escravo fugitivo como um irmão na fé. Então, veja, é bem diferente. Deus trata com amor, com respeito, com carinho. Deus muda aquelas concepções erradas de escravatura que existiam nos dias antigos. Então, leia toda a carta de Paulo a Filemón e você vai perceber mais ricos detalhes. Ok, professor, com essa nós encerramos mais um programa na Mira da Verdade e agradecemos a você mais uma vez por responder as várias perguntas que chegam. Foi muito bom, Tito, estarmos juntos novamente no programa. Amigo ouvinte da rádio, que o Papai do Céu guarde a sua vida. A você, amigo telespectador, que Jesus Crio seja o primeiro na sua vida. E lembre-se que sempre que você tiver coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. E aqui você já sabe, sempre as suas perguntas, parece que está num beco sem saída, mas não, ela vai estar na Mira da Verdade. Até o nosso próximo encontro. Tchau. 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 Tchau.